A Guarda Municipal de Aracaju, em Aline, vai realizar hoje a terceira edição do The Street Store. The Street Store, campanha que visa distribuir roupas, calçados, agasalhos e cobertores para pessoas em situação de rua. Olha que interessante. E a minha querida Aline Aragão, ela nos traz mais informações sobre esse assunto importantíssimo e de tanta solidariedade. Que coisa boa, hein? Oh, minha querida Aline. Street Store, que maravilha. Com certeza, Sérgio. Agora, boa tarde para você. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Uma ação social importantíssima, principalmente nessa época do ano que a gente sabe está mais frio. Então, quem está na rua está sentindo também. E eu lembro que essa ação social, ela acontece após a campanha do agasalho, que foi realizada aqui pela Guarda Municipal de Aracaju. E para saber todos os detalhes, eu converso agora com o sub-inspetor Fernando Mendonça, ele que é diretor-geral da Guarda Municipal de Aracaju. É importante a gente lembrar isso, né, Mendonça? Que primeiro houve a campanha do agasalho para chegar a esta data, a essa ação maior que é realizada hoje. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, telespectadores. A Guarda Municipal iniciou a campanha no mês de maio, a campanha do agasalho, no qual nós recolhemos mais de mil unidades de roupas. E nós conseguimos também, é bom frisar, roupas em boas condições. Lojas doaram roupas, por exemplo, na loja Riachuelo, a loja Emanuele, vai estar entrando com os cabides e as araras. Então, é bom frisar que a gente está fazendo agora a segunda fase, que é o The Street Store, que é a parte que a gente faz uma loja, vai ser no mercado lá, na área do mercado, de forma que essas pessoas, em situação de rua, vão até o local. E a principal ação dessa nossa, da ação da Guarda Municipal, é trazer roupas que as pessoas possam escolher de acordo com as suas necessidades. Então, será uma loja em céu aberto, que elas vão adentrar, elas vão poder escolher os itens lá, que elas têm o interesse, de acordo com o tamanho, e a construção da necessidade, e a partir desse momento, elas vão pegar e sair. Estaremos também com a ONG, que vai poder, eles vão poder tomar banho lá, essa ONG já proporcionaliza esse tipo de trabalho. Então, olha só que maravilha, vamos por parte aqui, como ele explicou, o morador de rua, a pessoa vai chegar até a praça, Hilton Lopes, a Praça dos Mercados, hoje a partir das 6 horas da tarde, e vai poder caminhar por essas araras e escolher ali a peça que ele está precisando. Não só morador de rua, é pessoas em situação de vulnerabilidade social, então tem agasalho, tem roupas, tem calçados, materiais que foram doados pela população de uma forma geral, mas também por lojas parceiras, então tem inclusive roupa nova lá. Com certeza, as lojas puderam colaborar com roupas novas, que nós estamos também, as roupas que foram doadas também pela população aracajona estão todas em boas condições, que foi um dos critérios que nós estabelecemos, é que as pessoas possam pegar essas roupas e prontamente já poder estar utilizando. Vamos ter também o apoio da equipe do Banho para Todos, que é uma ONG, que vai proporcionar lá através de um ônibus, que eles possam ir, possam tomar banho, possam cortar o cabelo também, esse serviço vai ser disponibilizado lá, como também a gente vai estar com o SESI, ele fez a doação de kits de higiene bucal, então será distribuído também kits de higiene bucal para todos que forem lá, e a Guarda Municipal vai fazer esse evento social de forma a atender e a colaborar essa nossa terceira edição, e vai ser um sucesso como foram as demais. Com certeza, viu, já estou curiosa para saber, porque olha, tem a doação de roupa, a pessoa vai poder chegar e escolher a roupa, aí tem banho, corte de cabelo, e ainda vai ganhar um kit de higiene bucal. Então, é uma ação aí completíssima, muito importante, realizada pela Guarda Municipal de Aracaju. Quantas pessoas, Mendonça, vocês esperam atender nesta ação? Nesta ação, a ação da Prefeitura Municipal de Aracaju, nos CRAs e CREs, onde a Prefeitura já dá esse atendimento através das assistências sociais, foram comunicados de forma que possa se deslocar lá também, como todos que circundam ali pela área do centro da cidade, eles vão poder estar se deslocando. Foi feito esse aviso, de forma que a gente já vai estar preparando o espaço agora à tarde, para que à noite eles possam ser bem recebidos lá e possam pegar os itens que eles têm a escolha, possam tomar um banho e receber seu kit de higiene bucal ou cortar até o cabelo, se tiver interesse. Então, é esperada, com certeza, muita gente aí. Praça Hilton Lopes, vamos reforçar esse convite, então, para hoje à noite. Sim, será hoje às 18 horas na Praça Hilton Lopes, a Guarda Municipal está aguardando em braços abertos, com esses mais de mil itens que serão distribuídos, de forma que a população aracajuana colaborou bastante para que essa ação pudesse acontecer desta forma, como também as lojas parceiras que vieram com alguns itens e também as araras, os cabides. Então, se não fosse um conjunto de ações, a gente não teria condições de estar fazendo esse grande evento para essa população que tanto precisa. Essa distribuição, essa ação, ela já acontece há três anos, está na terceira edição. Mas a campanha do agasalho, a Guarda já realiza mais tempo, é isso? Sim, nós começamos a realizar a campanha do agasalho, fazemos essas doações em alguns locais. E depois nós tivemos a ideia de transformar no Distrito Histório, que ocorreu na África do Sul, desculpe, e lá tiveram mais de 3.500 peças. Então, eles fizeram essa loja a céu aberto e de lá a gente viu essa ideia e fizemos aqui em duas oportunidades, vimos que teve um resultado bastante positivo e implantamos aqui em Aracaju essa terceira edição. Nós paramos nos dois anos da pandemia e estamos retornando agora, no ano 2022. É isso, o subspetor Fernando Mendoza, que é diretor-geral da Guarda Municipal, parabéns pela iniciativa da Guarda Prefeitura de Aracaju. Está feito o convite, está dado o recado, hoje a partir das 6 horas, lá na Praça Hilton Lopes. Essa ação aí social importantíssima, doação de roupas, agasalhos e calçado. E tem banho, tem corte de cabelo e ainda o kit de higiene bucal para quem for lá. Sérgio. Ô Aline, que iniciativa fantástica essa, né? Muito criativa e sempre necessária. A solidariedade nos faz muito bem. Obrigado, Mendoza, diretor-geral. Aline, também, muito obrigado. E é disso que a gente precisa, né? Esse acolhimento, essas pessoas tão necessitadas, são os desvalidos, são os desafortunados, aqueles que realmente precisam dessa nossa atenção tão especial.